TV Fama tá de volta com a Solange Gomes, ela vira safadinha e deixa escapar ainda o segredo do passado de um galã bem famoso de amor à vida. Hoje o TV Fama vai mostrar um lado da Solange Gomes que pouca gente conhece. Conhecida pelos trabalhos sensuais, ela agora interpreta uma fada em um espetáculo infantil. Então, gente, eu não tô aqui com a Solange Gomes hoje, eu tô com a rainha das fadas, né? É verdade, é verdade. Hoje é a rainha das fadas. Ela é totalmente diferente da Solange, né? Primeiro, assim, figurina, assim, as mãos, você pode ver que o esmalte vermelho, eu vou ficar a temporada inteira agora sem usar. Sabe aquela história do ator emprestar algo para o seu personagem? O decote você manteve. Não, mas você vê, isso é coisa do meu diretor, não é diretor? O diretor, a Alex, ele falou assim, eu pedi um... ele que desenhou a roupa, mas ele quis um leve decote. Mas você vê, gente, tá discreto, não tá? Pra Solange está discreto, né? É, bem discreto. Tem brilho, é, o brilho, eu dei uma acrescentada no brilho, né? Coroa, né? Consagrada junto ao público adulto, Solange jura que também leva jeito com o público infantil. Na verdade, eu já exercito esse lado de Tia Sol, assim, desde que a minha filha é pequena. Assim como a rainha das fadas, a Bela está solteira, sem um rei para chamar de seu. Eu não tenho rei, não tenho, não tenho uma fila. Ela aproveitou para esclarecer os buchichos em torno de seu relacionamento com o ex-BBB Bambam. Será verdade que eles estavam ficando antes dele assumir o namoro com o Josiane? Não teve absolutamente nada, foi um jantar que a gente teve, a gente ia fazer um trabalho juntos, mas eu optei em fazer a peça infantil. A gente ia fazer uma parceria de presença, aí eu teria que retomar a banheira e é algo que eu não quero mais, entendeu? Eu acho que eu vou deixar a banheira na minha memória. Por falar no passado, às vezes ele bate a porta. Recentemente teria vindo a público um suposto affair de Solange com o Márcio Garcia, quando ele ainda era solteiro. Faz muitos anos, tem muito tempo. Foi na época que você trabalhava na banheira ainda, né? Antes ainda, bem antes, tem muito tempo isso. Não tem muitos anos isso, já na época que morávamos todos na Zona Sul. Eu até esqueço que isso aconteceu, porque... Não, acho que a vida separa as pessoas, né? Eu até esqueço. Cada um vai para um lado, ele tem a vida dele, não lembro mais, assim. Segundo a publicação, a modelo ainda teria investido em outro membro da família do galã. A nota era confusa, assim. Até onde eu vi, eles levantaram a questão. Mas a Solange saiu com o Márcio, com o irmão dele, mas foi junto? Não. É, ficou uma coisa no ar mesmo, né? Não, claro que não, né? Não foi nada disso. Conta pra gente, aqui saiu com o Márcio, conheceu o irmão dele antes, conheceu ele antes. Ah, gente, o que eu me lembro é que o irmão malhava na mesma academia que a minha, enfim. Aí houve uma aproximação primeiro com o irmão. Teve uma festa, aí houve uma aproximação. Mas foi tudo muito rápido. Com o Márcio, isso? Sim. Márcio, isso?